Fala, galera! Invasão dupla na tela! Até firmou, né? Galera e tela. Galerinha, olha a base aqui, 71469031, hein? Será que é o número de telefone? Não ouse ligar pra ele. Não o liguei. Eu nem sei se existe, né? O telefone começado com 7. Acho que antigamente tinha, ou não era, ou era 97. Eu tô confundindo. Não sei, mas tá aí. Tá mais na tela. Galerinha, galerinha, vamos aqui, ó. Vamos ver o que que temos. De bom. Base aparentemente gigante, né? Os espinhos ali. Deu até um teco pra baixo, que ó, senão o espinho pega. Duas motocas. Ei, maravilha! Então pode ser que tenha coisa boa, tá? Eu, eu, de nome, né? Eu até que reconheço meio que familiar este nome, tá? Esse nome de base, com esse número grandão, né? Então, certamente eu já invadi, mas eu não me lembro dela, né? É a base que se eu invadir tem muito tempo, ó. Vinte celular ali, uns trenzinhos ali, de boa. Então, galera, vamos começar a explodir aqui, ó, porque eu realmente não tenho ideia, no momento aqui, onde que invade, tá? Mas... Aqui, se eu não me engano, essa parte eu já meio que lembro. Se eu não me engano, a gente sobe aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver se eu acertei! É, talvez eu não tenha acertado. Nossa, eu tinha impressão que aquela torreta apontava ali pra porta e eu tinha que ir pra lá. Eu tô com esse pressentimento, na hora que o grandão vier, a gente conversa com ele. Será que eu tinha que subir aqui? Vamos quebrar aqui pra ver se vai ter alguma coisa aqui, ó. Eu tinha pressentimento que eu tinha que ir pra cima. Ah, tem outra coisa aqui. Se eu não me engano, é ali em cima que tem a coisa boa, né? Aqui tem a torreta funcional. É, agora eu não lembro o que que eu tenho que fazer. Eu não lembro. Ah, essa parte, agora, tipo assim, eu lembrei mais ainda que eu invadi essa base, hein? Tanto cenoura. Eu só não lembro aqui onde tem itens, tá? Itens bons. Ó, será que é aqui dentro desse cômodo? Vamos quebrar o cômodo? Deixa eu quebrar esse cômodo aqui, ó. E os zumbis estão vindo? Scarlet, proteja-me. Ó, tem um cofre ali. Eu quero tirar um print dessa base do alto. Vamos lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Detonei esse camarada aí. Esse camarada aqui também. Achando que eu vou detonei essa torreta. Eu queria tirar uma fotona aqui, ó. Deixa eu esperar a habilidade que enche. Então, galera, a habilidade encheu. Beleza. Deixa eu voltar pro meu alto aqui. Deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa. E as torretas ali já, já louca. Torreta louca. É, nada. Quebrei esse cômodo aqui à toa. Que que é isso, velho? Que que é isso? O problema é que a gente já fez tanto barulho. Ó, pra você ver. Eu tenho certeza que essa base tem coisa boa. Só não lembro na onde, ó. Ó, uma minigun ali. Ó, vamos aqui, vamos aqui. Ó, você, você. Galera, não tô achando os itens. Eu vou detonar essa torreta e vamos lá pra cima, tá? Vamos pra cima, pra cima. Vamos quebrar ela aqui, ó. Talvez eu tenha item bom ali pra onde ela tá apontando. Eu esqueci que eu tenho que matar os bichos. Pra lá, torreta. Atira nesses camaradas aí. Nossa, um zumbi. Beleza. Vamos detonar essa torreta aqui. Agora vamos com a machadinha aí. Parece com a machadinha. Ó. Isso. Vamos embora. Vai. Beleza. Beleza, beleza, beleza. 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 Então vamos quebrar, galera. Vamos ver se é por aqui que tem coisa boa. Ó, já vai vir bigora e eu não achei nada. Ó, pelo menos eu achei madeira, hein. Pelo menos eu achei madeira, velho. Que que é isso? Ó. Fio de alumínio. Galera. Não consegui achar onde tem itens bons, hein. Eu tenho que... Ter certeza é difícil, mas eu acredito que essa base tem coisas boas, hein. A gente vai quebrar mais baú ali, ó. Vamos voltar pelo menos com esses itens aqui, ó. É. Vou colocar isso aqui pra gente correr ali do bigor já corando. Me dá você, você e você. E vamos quebrar mais baú, tá? Como eu não tenho... Eu acredito que seja aqui, que seja coisa boa, né. Então vamos quebrar mais baú. Vamos quebrar esses baús aqui de cima, ó. Ó, e depois a gente sai correndo. Sai correndo. Deixa ele já me curar aqui, ó. E vamos lá. Ó, aqui não é. Ó, aqui não é. Vou fazer o quê? Vou pegar os restos da madeira. Ih, não tem muita madeira, não. Enquanto o bigor não chega, ó. Chegou, né. Ó. Não tem nada, galera. Que que é isso? Que que é isso, velho? Não tem medo de bom. Pior que não vai dar pra me quebrar isso aqui, não. Aí, aí, vai me matar, vai me matar, me matou. Nossa Senhora! Sabia que isso ia acontecer. Mas a gente vai voltar lá. Então, galera. Voltei aqui, ó. Na base. E o bigor já tá correndo aqui, ó. Não, aí é quase que eu saio. Não, aí o meu personagem foi dropar lá no final da base, né. Tá doido, velho. Tá doido. Deixa eu só pegar aqui, ó. Beleza. Só isso aqui já tá de boa pra mim. Tô bacana. Recuperamos ali um dos itens. Infelizmente, essa morte ali, de vez em quando, acontece. Lembrando, você pode morrer só uma vez na invasão e voltar lá, tá? Se eu morrer depois, ela some. Então, galerinha, vamos guardar esses itens e vamos pra invasão de vingança. Galerinha, cheguei aqui na invasão de vingança. Somente minha moto. Aparentemente, aqui ela vai ser toda level 1, né. E é isso. E é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Então, vamos entrar aqui, ó. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos ver o que que tem, o que que pega. Ó, beleza. Essa base que eu já invadi. Olhando pra esse tamanho aqui, ó, eu já lembro dela. Né? E, ó. Beleza aqui. E vamos aqui também, ó. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. O que que temos? Ó. Ó, quatro baús. Quatro baús. Então, vamos lá. Vamos quebrar, quebrar, quebrar. Ó. Não, tá no adivinho zumbi ainda não. Vamos pegar aqui uns trenzinhos. Aqui, ó. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. E aqui, vamos pegar o quê? Ó. Mais uns itenzinhos aí. Deixa eu eliminar esses zumbis que estão vindo. Vem zumbis, vem zumbis. Ó. Sai fora, zumbis. Sai fora, zumbis. Ó. Ó. Beleza, beleza, beleza. Né? Ok. Vamos quebrar aqui. Quebre, quebre, quebre. Quebre. Ok. Você, 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 você. Você, beleza. E quebra aqui, ó. Quebre, 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 quebre. Deixa eu guardar. Eu tô assim, o que que eu vou levar? Aí eu tô assim, hum, não cabe. Ah, agora que eu vi que meus C4, eu não coloquei os trens na moto, não. Os C4 e o galão vazio, eu deixei aqui na minha mochila, que eu peguei ele pra me guardar na moto. Lá na minha base. O que que eu não guardei? Vamos guardar agora. Um pouquinho, ó. Isso aqui era pra ser assim, ó. Eita. Vou voltar com você, tá? Você, você, tá ok. Ah, tá, peraí. Põe esse pingo de gasolina aí. E vamos embora. Vamos embora. Simbora, simbora, simbora. Tá maluco, tá maluco, tá maluco. O bicho tá doido. E vamos aqui, ó. Vamos, galerinha. Ó. Não sei o que que eu levo. Fica assim, ó. Tô pegando pra ver o que que vai ter de itens iguais, o que que eu vou levar, ó. Aí aqui, aproveitar que o ouro tá ali, ó. Vou levar esse ouro, ó. É que eu tenho muita coisa que passa aqui, ó. O que que acontece aqui? Os itens que eu tenho bastante, então eu não preciso tanto. Mas como eu tô com um indicado desse negocinho aqui, ó. Eu vou levar. Então eu vou deixar esses aqui que tem poucos itens, ó. E já levo esses aí. E o resto eu não quero trocar. O resto eu não quero trocar. Então vamos assim, galera. A invasãozinha aí, infelizmente, não foi muitos itens bons. Mas pegamos as paradinhas. Comenta o que você achou. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera. Qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição.